Pedimos a Jesus que abençoe a todas as criaturas, abençoando a todos nós na posição que ocupamos no contexto da vida. Todos nós somos espíritos em franco progresso, quer seja homem, mulher, criança, velho, adulto. Todos nós, até as criancinhas hoje, já nascem com responsabilidade com um entendimento maior da vida. Até as crianças já compreendem melhor a vida, já obedecem mais aos pais, ao comando dos mais velhos. Desde que os pais saibam orientar, saibam ajudar, saibam falar, transmitir compreensão e esperança, a criança já tem mais facilidade do que em outros tempos para entender a vida. Então, as nossas obrigações são grandes com a vida, com as leis de Deus, com as leis da criação, seja qual for a sua posição. Na vida, você tem obrigações com Deus, deveres diferentes, mas todos têm obrigação. E a obrigação maior é o respeito à vida. É o amor à existência. Este respeito que a doutrina espírita nos chama tanto a atenção é o poder do amor. Você respeitando, você naturalmente está amando. Porque quando você ama alguém, você respeita este alguém. Então, não pode haver amor se não há respeito. E se há respeito, sem dúvida, há o amor. Então, nós todos temos deveres com a vida. Não importa o que o mundo queira separar, o dia da mulher, o dia internacional da mulher. Isso é coisa do mundo, é coisa social. Isso não tem nenhum valor para o espírito responsável. Tanto ele ocupe o corpo físico de uma mãe biológica ou de uma jovem mulher, a bênção de Deus se faz. Porque todos nós temos dentro de nós a semente da vida. Todos nós temos deveres com a vida. Essa parte social, esta data que o mundo escolheu, isso aí é mais para agradar o mundo social, econômico. As leis de Deus são claras. Elas são lúcidas e são verdadeiramente de amor. Nos convidando a vida de dignidade, de respeito, de amor ao próximo. E a nossa caminhada vai ser bem mais fácil. E dentro desta orientação que a doutrina espírita nos oferece de graça, por amor a Deus, por amor e respeito a Jesus e a própria vida, a doutrina nos ensina a viver com dignidade. Nos ensinando que a vida é justamente uma prece eterna de gratidão. Você se deita, você agradece a Deus pelo dia que se passou. Você acorda pela manhã para aquela correria do trabalho, sua alma agradece a Deus pela noite e naturalmente pede um dia de paz. Então nós todos estamos ligados a Deus pela criação. Deus é nosso pai, ninguém desampara e é o amor infinito e nos abraça a todos. É com este amor infinito que nós abraçamos as criaturas, homens e mulheres, crianças ou adultos. Nós queremos trazer para o nosso coração com a vibração de saúde, de paz, de harmonia, de respeito, de solidariedade. E nós vamos vencer o mal que está nos desafiando. Nós vamos vencer as trevas acendendo a luz que existe dentro de nós. aquela centelha divina criada pelo Pai misericordioso e bom que não nos desampara. Seja quem for você, qual seja a sua situação socioeconômica, cultural, pense em Deus. Se é difícil pensar em Deus porque você não o conhece, pense em Jesus. Busque Deus através do Cristo, o amor maior e mais puro e leal de Deus que desceu a terra. É o caminho, a verdade e a vida. Converse com Jesus na intimidade do coração. Peça a Jesus amparo, proteção, para você cumprir bem com seus deveres. Presença masculina ou feminina, nós todos somos importantes para a paz do lar, da família, do trabalho, da sociedade, do país e do mundo. As vibrações vão longe, envolve as pessoas cujas afinidades se completam. Busquemos o Cristo, convencemos com Ele, pedindo-lhe amparo e proteção, coragem para vivenciarmos o bem. E o nosso dia a dia vai ser de luz, de paz, de harmonia e de saúde. Que Jesus a todos nós abençoe, agora e sempre. Assim seja. Legenda Adriana Zanotto